Um motociclista de 24 anos ficou ferido na noite de ontem após bater contra um cavalo na BR-369 em frente ao conjunto Padre Ângelo em Rolândia. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital São Rafael. Fomos chamados para atender uma ocorrência ali na BR-369, próximo ao lago, onde por um acaso também sempre tem alguns cavalos soltos, né? E na noite aí aconteceu esse acidente, essa fatalidade aí com uma moto vindo a colidir com um cavalo e o condutor da moto ali ficou com vários ferimentos, principalmente na região da cabeça ali, né? Da face, com bastante contusão e escoriações. Este trecho da BR é um local pouco iluminado e o motociclista foi surpreendido pela presença do cavalo que atravessou na sua frente, não sendo possível evitar o atropelamento. Ali, justamente naquela curva, é um pouco mais escuro, né? Tem pouca luminosidade e ele não prestou atenção na via e o cavalo é escuro também. A hora que ele viu, já estava em cima. Na verdade, no momento da colisão, ele teve uma amnésia, que a gente chama de amnésia alacular, e ele não estava lembrando o que aconteceu. Na verdade, o cavalo estava na pista, né? E ele não observou e veio a colidir aí com o cavalo. E o animal também teve ferimentos? Isso, teve alguns ferimentos, mas provavelmente o cavalo vai conseguir sobreviver. E o condutor também com alguns ferimentos, né? Considerado graves, mas sem risco à vida. O proprietário do animal, só pelo fato de negligenciar a guarda do bicho, já incorre em contravenção penal. Além disso, se o animal vier a causar danos em veículo ou até ferimentos em pessoas, o dono poderá ser responsabilizado. Várias outras pessoas utilizam aquele local para alimentar os animais, né? Como tem bastante grama no local, capim, né? Então eles aproveitam para levar lá. Só que eles não cuidam, né? Esse é o grande problema. Não só naquela região, mas na região do Cassato Maru, também tem acontecido ali no contorno norte, várias regiões da cidade. Sargento Simões relembra que em julho do ano passado foi anunciada uma parceria entre a Prefeitura de Rolândia e a concessionária de pedágio a via par para atuar no recolhimento de equinos e outros animais que vivem soltos ou que estão nos arredores de rodovias. De acordo com o que aconteceu no ano passado, né? Ficou acordado aí que possivelmente eles iriam recolher esses animais, colocar numa baia e depois multa diária, porque você tem gasto também, né? Você tem que alimentar esse animal e depois de um certo tempo, o correto seria se o proprietário não for atrás do animal, vender o animal, né? Mas até agora isso não saiu do papel? Isso, é o que a gente escutou no ano passado, mas por enquanto, para nós aqui, não chegou nada ainda. Nós não temos condições de recolher esses animais, não temos a competência técnica para isso, nem material para recolher esses animais. Então precisa, na verdade, haver um acordo, né? Entre todos os órgãos públicos, incluindo a gente, para que isso seja feito. Enquanto isso, os motoristas devem redobrar a atenção em estradas com o histórico da presença de animais soltos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho